Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 com vários youtubers lindos, incríveis, legais, cheirosos, cheirosas, lindas, legais também. Mais legal pra menino e pra menina é igual, né? É esse negócio aí, todo mundo é top nessa série. E no vídeo de hoje, mas gente linda, aconteceu uma coisa estranha. Aconteceu problemas com o parque. Literalmente, o parque sofreu um atentado. Bom, eu vou deixar pra vocês entenderem mais conforme o vídeo for passando. Porém, antes de tudo, gostaria de pedir pra todo mundo deixar no vídeo aí e deixar o gostei. Eu sei que eu tô pedindo logo no início do vídeo, mas é porque é uma mensagem muito importante. E eu queria comentar que eu tava olhando aqui as estatísticas do canal e literalmente 50% das pessoas que assistem não são inscritas. Então se tipo, esse vídeo pegar 100 mil views, 50 mil pessoas não são inscritas. Por favor, teria como você descer e ver se você é uma dessas pessoas? Você consegue fazer isso? E se você conseguir, se inscreva no canal também, que é muito importante. Porque só assim a gente vai chegar a 700 mil inscritos. Então deixa o gostei, se inscreveu no canal. Então agora tá tudo liberado, pode passar aqui ó, tá liberado, ser bem-vindo ao vídeo. E bom, pra começo de conversa, hoje a gente bateu um papo com o Kotox. Porque querendo ou não, pra quem não tá ligado, ele sumiu com o nosso bigode. Ele literalmente destruiu a solução de bigodes. Mas por mais que ele tenha feito isso, ele falou que vai me compensar de uma forma interessante. Então vamos ver eu falando com ele, vai ser legal. Tá, beleza, tamo na cidade e tem um bigode ali. Tá, cadê o Kotox? Ah, tá ali ó. O LG. Oi. Tá com medo, mano? Depende. Não, eu tô defensivo, medo eu não tenho não, sinceramente. Você acha que eu iria pro ataque de Elytra? É muito leve. Não, eu falei que eu tô me protegendo, não, porque eu tenho medo. Pense bem nas palavras. Enfim, e aí? Seguinte. Botou o totem por quê? Tá com medo? Tá com medo? Botou o totem por quê? É, fala, mas vai igual, né? Pô, você viu a nova aquisição da cidade, né? É, aquisição não foi, né? Não foi uma aquisição, né? Foi um apoderamento de terreno sem consentimento do amigo. Até o bigode. Eu falei, você vai usar aquele bigode? Ele falou, não, eu tô sem isso por enquanto. Aí eu falei, tira. Eu não falei que eu ia usar, eu falei que tu podia fazer. Peraí, por que você? Entendi, então foi por isso que você fez um bigode? Você não tinha consentimento pra fazer um bigode. Por que tu fez um bigode ali? Quem disse que foi eu que te chamei aqui pra fazer? Foi você, você que é o cara dos bigode. Por que eu ia fazer um bigode em você? Bigode pra mim é honra, você nem é molhado. É. Tá, não, pera, pera. Não, falando sério mesmo, não foi tu? Não, a gente também aqui justamente parou o bigode, cara. Acho que já é a terceira ou quarta vez que isso tá acontecendo. Fizeram nesse skin da You, fizeram em uma outra skin, fizeram naquele cacto gigante. E agora aqui, eu não tô gostando disso, cara. Tem alguém roubando a sua identidade. Identidade, ó, ó, das outras vezes, das outras três, duas, eu sei que foi o Dan Rick. A outra, eu não sei, e essa aqui também não. Então, a mais tirando isso aqui. Vem cá rapidinho aqui em cima dali. Oi. Oi, então, eu tirei o teu bigode, tá? Eu sei que você já entendeu isso, mas eu só fiz o meu. Eu achei que você queria ele invisível e como, como, como eu tava na frente, já falei. Ah, ele não quer mais o bigode, aí eu tirei o bigode. Cadê os blocos? Uma coisa é tu queimar, quebrar, explodir, fazer que quiser. Outra coisa é os blocos, eu quero os blocos. Foi caro aqueles blocos. Foi caro, é lã, mano. Alé, cara. Três packs é um diamante, eu comprei duas chufas. Não, 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 não. Pra você te dar um pouco tratado de paz, eu vou te dar uma farm daqueles blocos pra você fazer quantos bigodes você quiser, que tal? Tá bom, e os dois packs e meio de bolsa de lula brilhante pra poder fazer o vidro. E os vidros, que custaria que eu tenho que pegar. Como assim fazer o vidro? Tinha um montão de vidro naquela bigode gigante. Sim, mas aí você faz com a metista, não com o lula. Ah, é? Então e as metista? Nossa, daí, tá, a gente vê depois. Eu tenho um monte de vidro sobrando, não, mas... Eu quero todos os blocos de volta. Não, eu vou te dar a farm. E os vidros, é isso. Por que a farm? Porque daí você pode fazer mais bigode depois com os blocos excedentes aí, ó. Melhor do que o combinado. Mas eu não quero a farm. Se for fazer farm, eu mesmo fazia. Eu quero os blocos, eu paguei pelos blocos, eu quero os blocos. Você pagou? Sim, eu comprei do foco, eu paguei pelos blocos. Não, mas você vai ter mais blocos do que você teria pagando por foca, caramba. Tá bom, faz a farm, deixa ela gerando, quando eu tiver todos os blocos, você me dá os blocos e a farm. Mas é muito mais inteligente eu te dar a farm, velho. Dá a farm e os blocos. Oh, meu Deus, é teimoso. Tá, calma. Eu vou te dar as farms e... Isso aí, pronto. Tá, e os vidros. Tá, 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 mas seguinte. E sobre aquele bagulho lá que teve no leilão, como que fica? Então, você já descobriu, não descobriu? O quê? O culpado. Eu sei que você descobriu, tá fazendo. Hum, hum... Da onde você tirou essa informação, me explique. Da fonte, a fonte me disse. Peraí, então tu sabe quem te roubou? Sei. Então, quem foi? E ele pagou por isso. Tá, e quem foi, então, que te roubou? Não, se você não sabe, eu não posso falar. Se você sabe o que eu sei, fala, confirma aí, eu quero ver das suas próprias bocas. Não, mas você não sabe o que eu sei, o que você sabe. Se você tem certeza que eu sei, então fala. Oh, meu Deus. Não, eu não posso falar, velho. Vai ser grande estado. Ah, é? E o fato de você ter mandado as pessoas me matarem? Ter pago para as meninas me matar? Como que fica? Ah, velho, se elas não fazem serviço... Ah, meu Deus. Falou de jeito nenhum. Não é funcionar assim, não, Kotok. É o seguinte, não adianta colocar a força que você quiser. Se você não quer vingança, a Nogal tem que ser inocentada no julgamento. Não queira vingança. Mas ela não tem nada a ver com julgamento. Bom, já que você é tão aliado do ladrãozinho, você vai convencer ele. Tá bom, a gente falou com o Bruninho. Interessantes esses fatos que eles tinham para falar para a gente. Porém, eu literalmente entrei no servidor do nada e o Apu falou. Vem para cá, correndo e gravando. É importante. Então, vamos ver o que o Apu quer, que parece ser uma coisa séria. Eu estou com um certo medo aqui, não vou mexer, não. Olá, Apu, tudo bom? LG, eu tenho algo incrivelmente estranho para te mostrar. Vem cá. Ah, eu fico guiado com essas coisas. O que aconteceu? O que aconteceu com o seu parque, LG? Por que arrancaram a parede? Não, não arrancaram só a parede, olha aqui. Ué, mas mexeram mais em alguma parte do parque ou só aqui? Não, aparentemente, eu não sei. É porque eu entrei agora aqui para ver, LG, e eu reparei que estava assim essa parte. Só que eu lembro que era uma tenda, não era uma tenda? Tipo, tinha lã aqui e tudo mais. Não, eu já sei o que é. Eu já sei o que é. É, calma, calma. Não precisa se preocupar. Eu contratei o melhor builder do universo para reformar o parque todo, o Elker. Eu acho que provavelmente ele está começando as reformas aqui. Ele já começou a tirar aquele bloco, provavelmente ele não gostou. Mano, eu não sei se isso aqui tem cara de reforma não, LG. Por que ele deixaria assim, mano? Olha aqui. Acho que ele só arrancou os blocos para começo, né? Ou não? Eu, cara, eu não sei. Não tem cara de reforma, velho. Sinceramente, não tem cara de reforma, LG. E essas placas aqui, olha aqui, ó. Não mexer, área em reforma é responsável ao Elker. Mano, suspeito, velho. Eu achei muito estranho, velho. E outra coisa, LG, por que está cheio de para-raio no parque? Cara, se pegar um raio em algum lugar... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, um circo da Sun aqui. LG! Poxa. Mano, eu não faço ideia, velho. Será que caiu um raio no parque, LG? Eu estou em choque. Ué, gente, meu parque... LG, eu acho que você tem que começar a tomar medidas de segurança melhor aqui, mano. Está meio complicada a situação, velho. Cara, mas tem muito para-raio aqui. Será que alguém colocou os para-raios para atrair esse estrovão? Estão sabotando o seu parque, LG? Não sei, tu viu mais alguma coisa? Inclusive, vem cá, olha, não sei se isso aqui é normal, LG. Eu não sei, talvez seja coisa da minha cabeça, olha. Mas esse brinquedo aqui, ele funciona dessa forma mesmo? Com os bichos dentro um do outro? Isso não, isso aqui é normal, o bug mesmo. Na teoria, a gente... Lembra, você até ajudou o Nogal no dia, estava comigo, né? Ele não dá para ser assim, não. É que o Minecraft lhe dá umas bugadas quando descarrega a junk e fica assim. Agora, tem um mob fora do brinquedo? E isso aqui não era para ter, não. Mano, está estranho, LG. Está estranho esse negócio. Está cheio de para-raios parado pelo parque. O parque está destruído. Eu acho que você tem que tomar algumas medidas de segurança aí mais eficiente, velho. Tu tem envolvimento com isso? Ou tem alguma suspeita? Pior que não. O problema é que eu cheguei aqui, ele já estava assim. Tá, tem alguém sabotando o parque, provavelmente. Eu vou conversar com o Vida e com o Elcor depois de ver o que está rolando. Mas, a princípio, tem mais alguém que me odeia. Não sei o porquê, mas... Ô, LG, mas eu te chamei aqui também. É óbvio. Para mostrar o que está acontecendo, que está muito estranho. Sim, sim. E, segundamente, para te pedir uma área do parque para eu inaugurar um novo brinquedo. Uh, gosto disso. Tu tem uma noção de tamanho, mais ou menos, que ele vai ocupar? Então, ele é um brinquedo largo, LG. Ele não é muito grande, não. Mas ele é um pouco largo. Ele vai ocupar, acho que, uns 12 blocos de largura por uns 6, 7 de profundidade. Não, uns 10, não, uns 8 de profundidade. Tá, então, digamos que, ó, ó, de lado é desse tamanho. Daí, ele viria, tipo, até metade disso daqui, tipo, ó. É, mais ou menos, mais ou menos. Está acabando os terrenos vagos. Vamos dar uma olhada. Ó, tem esse terreno do Phenom, só que ele não está mais entrando no server, cara. Dá para tu... Você acha que esse terreno é bom? Mano, eu acho que esse terreno é incrível, na realidade. Ele funcionaria perfeitamente. Tá bom, você tem as moral de mandar uma mensagem para o Phenom, perguntando se tudo bem ficar com o terreno? O problema é que eu não consigo falar com ele. Por quê? Porque ele não responde. Tá, eu vou tentar entrar em contato com ele, daí eu te aviso, então. Mas, a princípio, considera esse terreno seu. Tá, perfeito, então. Mano, eu acho que é uma coisa, LG. Sinceramente, daria para fazer para o lado de cá também, né? Tem bastante terreno para o lado de cá. Não sei se alguém pegou algum brinquedo aqui. Cara, essa é a parte mais do fim do parque e vai ser esplendida ainda. Você quer pegar mesmo essa área? Dá para ser, pô. Porque eu sei que aqui, olha, aqui na frente vai ser tipo uma pracinha de alimentação, ó. Para dar ênfase nesse brinquedo e nessas áreas de comida que vai ter. Ó, eu acho que ficaria legal, LG, mesmo sendo no fundo, fazer aqui atrás do parque, porque ele é um brinquedo comprido. Ele é alto, entendeu? Você quer fazer aqui no fundão mesmo? É um lugar com pouco destaque. Não, é pouco destaque ainda, velho. Mas quando fizer inauguração do parque, eu acho que todo mundo vai querer brincar em todos os brinquedos, entendeu? Sem contar que o meu brinquedo, especificamente, ele vai ter uma premiação impossível, LG. Ué, como assim? Qual vai ser o prêmio dele? Eu te chamo quando ele estiver pronto, pode ser? Tá, então, ó, faz o seguinte. Pega a área que você achar necessária daqui e marca com pedra lisa, tá bom? E coloca uma plaquinha com sombra só para ninguém pegar essa área daí depois. E eu vou fazer agora, vou fazer agora. Você quer ajuda? Não, não, tá tranquilo, pode ficar de boa. Depois eu te chamo para tentar. Ah, verdade, verdade. Para ver se tu é bom de mirar mesmo. Não, relaxa. Aliás, literalmente, qualquer coisa que você precisar para fazer ajuda nos seus brinquedos ou qualquer coisa no parque, pode pedir para mim. Ah, eu vou precisar de uma farm. Eu faço a farm. Ah, eu vou precisar de um bloco. Eu busco o bloco. Então, qualquer coisa que precisar em ajuda do parque, pode me chamar, beleza? Beleza, velho, pode deixar. É nóis. Valeu. Não, falamos com a Pua ali, beleza. E, bom, já que ele ajudou a gente com o bagulho do parque, eu acho que eu vou ajudar ele com esse bagulho aqui, que apareceu uma cabeça de coelho do nada. Eu chamei o foco ali, que parece que ele viu o delegado. Vamos bater um papo com ele. Treze é bem melhor, cara. Treze é bem melhor, confia. Cara, louco, né? Quatorze é melhor, quatorze é melhor. Ô, ô. Oi. Eu quero saber quem foi o pilantra, que enquanto eu estava a FK, colocou isso aqui no meu inventário. O quê? Foi você, não foi? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu estou castando o culpado. Pera aí, você está dando a prova do crime? Você está dando a prova do crime? Então, no seu inventário toda hora? Você está dando a rede de sonho toda hora? Você está colocando a rede na mão toda hora e pegando? Eu estou achando o culpado de quem colocou isso aqui no meu inventário. Foi você? Ó, mano, primeiramente aqui, ó. Lajota o bigodão. Não dá tapa não, senão o perigo vai correr pro solado, entendeu? Cadê o bigode? Cadê o bigode? Você rapou o bigode. Não, o bigode é só em hora de negociação, mano. Agora estou numa hora que você está me batendo aqui. Se eu botar o bigode, eu não posso te bater, entendeu? Não, eu sou do bem com o bigode, entendi, entendi, se liga, se liga, ó, eu, sabe por que eu estou carregando isso aqui no inventário? Porque eu sou um lixeiro, olha só. Isso foi extremamente assustador. Eu digo com toda a propriedade, isso foi muito assustador. Tu de nada colocou a roupa do lixo. Pera, tu é o lixeiro da cidade? Sim, ó, vem aqui pra você ver. Ué, deixa eu ver isso, fiquei curioso. Olha o caminhão do lixo aqui, ó, só tem lixo nesse aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Abre aí a caçada pra você ver, cuidado pra não melar as mãos, hein. Por que tesoura é lixo? É, tesoura é um instrumento que a gente fez pra recolher o lixo, pra depois... Ah, daí você fica enfiando a mão no lixo pra pegar suas ferramentas? E vai isso daqui pra incineração, entendeu? Eu não vou mentir que é um bagulho extremamente curioso, eu acho interessante. Você é que fez essas lixeiras, esses arbustos aqui? Isso aí não, eu fiz só o caminhão só. Interessante, interessante. E você atua só na cidade ou se chama pra, tipo, pegar o lixo do parque que você também pega? Eu pego, mano, eu faço tudo por um pagamento justo. Ah, é porque a prefeitura... Cara, ele quebrou tua lanterna, ele quebrou tua lanterna. Vamos levar ele pro perigo, deixa eu jogar aqui o osso dele, ó, os restos mortais do lixo. Mas tem o caminhão do lixo, porque você jogou nesse? É, não faz sentido, mas... Tá, não, não, mas seguinte, então, outra hora a gente pode conversar sobre eu contratar esse serviço lá pro parque também? Ah, é claro, mano, pode ter certeza aqui, ó, como eu tô trabalhando aqui, coisa... Eu já tenho um avará permitido aqui pela prefeitura aqui pra recolher os lixos da cidade, entendeu? Mano, você acredita? Oh, aliás, peraí, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos aqui pra esse canto que é um pouco mais reservado? Bom, eu recebi a sua mensagem, e digamos que eu tô procurando um infiltrado, uma pessoa pra me conseguir informações. E já que você já tá envolvido no governo, eu tenho interesse naquilo que você falou, você tem interesse? Hum, eu tenho. Só que é o seguinte, não é tão fácil assim que nem o do outro lá que a sua se ladrão entra. Pra entrar na associação, cara, você vai ter que provar sua lealdade. Então, se eu te pedir uma coisa aí que você faz... Provar minha lealdade? Como é que eu faço pra provar minha lealdade? Tá, aqui não é um local seguro e nem uma hora segura. Outra hora a gente vai conversar melhor sobre isso, mas fique sabendo que eu tenho muito interesse na sua participação, tá bom? Ok, ok. Vamos falar pra ninguém, beleza, 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 beleza. Beleza, falamos com o Never, e ele pode ter alguma utilidade pra bigodes. Vamos falar com ele melhor, pode ser bem interessante. Eu acho ele legal, vai ser divertido. Tá, agora a gente tem que falar com o Foca, só que tem um rolê. Eu literalmente tô procurando o Foca pela cidade toda, só que eu não consigo achar ele. E eu tenho certeza de onde ele tá. Recentemente fizeram o bar do Mou, dos Simpsons aqui no servidor, e o Foca não sai. O Foca tá louco, gente, o Foca tá no fundo do poço. Vamos ver se ele tá aqui, eu tenho certeza. Foca, de novo aí, mano. Acorda pra vida, acorda pra vida, para com isso. Opa, e aí, tudo bem, véi? Nossa, meu Deus, toma uma água, toma uma água, Foca. Meu Deus do céu, que situação triste. Ah, véi. Opa, ah, véi. Tava tentando esquecer os problemas aí, véi. Vem cá, vem ver a luz do sol um pouco, Foca. Meu Deus do céu, mano. Ah, tá claro, véi. Fica aí, fica aí, fica aí. Tá muito claro, véi. Acordou, acordou? Chacoalha a cabeça, chacoalha a cabeça. Foi? Tá, tá. Opa, opa, e aí, opa. Tudo bom? Então, que roupa é essa? É, então, véi. O trabalho de delegado não tá fácil, mano. Tem que enxugar nossas mágoas ali no bar, véi. Porque tá difícil aqui, mano. O trabalho de delegado que me botaram, véi. Finalmente arrumou esse negócio do serviço? É, finalmente arrumei um serviço bom aí, que paga bem. Só que ninguém me disse que é tão difícil de fazer, não. Essas poções aí, véi, que tá meio diferente. Tô de fraqueza. É, véi, pra ver se eu durmo bem, tá ligado? Porque se eu tomar mais um energético, eu acho que eu explodo, véi. E na moral. Meu Deus do céu. Foca, é o seguinte, mano. Agora que você virou delegado, eu tenho algumas coisas pra falar com você. Bom, a primeira é que rolou um crime, cara. Eu queria contratar... Não, mas... Não, não. Tá, então... Tá, vou jogar a bomba na sua cara logo. Rolou dois crimes, Foca. Não! Tá, beleza. Eu sou delegado, tem que cuidar disso. Não adianta fugir. Me segue, me segue. Me mostre onde foi. Tá, então, Foca. Se você entrar aqui, você vai ver logo de cara que sumiu toda a parede da administração aqui do parque. Olha isso aqui. Tinha uma parede aqui, eu juro. Não mexer em reforma pelo Elko, mas o Elko, será que... Não, o Elko já falou, já falei com ele. Ele não fez isso. Quando ele quebra o bagulho, ele já quebra pra arrumar. Ele não fez isso aqui, tipo, ele falou que tem reforma o parque, não que ele destruiu os bagulhos. Peraí, o pessoal tá, tipo, tá tão ruim os roubos aqui, que o pessoal tá roubando até parede, velho. O que que tá acontecendo? O que que não é um jogo, que é uma área privada, e o parque nem tá pronto. Olha ali, olha ali! O que que você tá fazendo aí, o que você tá fazendo aí? O que que o cara tá fazendo? Você não viu ele roubou alguns blocos de cobostone? Tu viu, né? Cadê, velho? Ele foi? Não, mas por que ele tá roubando um bloco de cobostone aqui no parque, velho? Não sei. Ainda bem que você tá aqui e flagrou esse negócio. Já vamos dar um dia de cadeia nele aí. Eu quero, quero, quero... O Neve já tá fazendo isso já faz um tempo, então eu vou começar a desconfiar dele, velho. Cara, eu quero, eu quero prestar a queixa assim, tá? Só presta bem claro, e isso aqui faz falta os blocos do parque. Sim, ah, não, vai ser. Eu acho que o primeiro preso já tem o primeiro preso pra minha delegacia futuramente. O cara tá muito, muito abusado, velho, na moral. Mano, eu vou investigar esse negócio na parede. Então, o problema é que não é isso aí que aconteceu, não. Isso é uma parte, Foca. Ué, como assim? Bom, se você olhar ali, olha o circo da Sam. Ah, ué, peraí, ué. Mastigaram metade do circo dela e do chão. Alguém mordeu aqui o bagulho tudo. Mano, ué, ué. Cara, e sabe qual é a treta? A primeira coisa que eu pensei é o seguinte, que podia ser um trovão, algo do tipo, né? Mas se você olhar, tá cheio de para-raio aqui. Então, o para-raio ia pegar o saio. Alguém realmente veio aqui com isqueiro e tacou fogo, cara. Ou alguém pegou o tridente e tacou aqui, né? Alguém que tivesse um tridente que solta, solta trovão. Mano, mas por que querem acabar com o parque, velho? Tipo, mano, what? Olha, cara, agora mais uma, uma investigação pra... Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? Mas, sinceramente, quem... Porque eu não ligo muito. Tipo, eu não vou atrás da pessoa. Só queria que, tipo, você desse uma olhada, investigasse e descobrisse quem, sabe? Tomasse alguma providência. Porque cada vez mais tá acontecendo mais crimes na cidade, cara. E cada vez menos consequências, sabe? Quem é o cara que tem a coragem de tacar fogo num parque, velho? Pois é. Mano, tem que ser uma pessoa de mais alta peruca. Peruca? Nossa, o que você tem com os carecas? Não, mais alta peruca, velho. É, velho, o que você tem com os carecas? Sai daqui. Você tá envolvido nisso, né, o anticareca? Desconfiando com alguém que tem muito cabelo, hein? Ih, rapaz. O que é aquilo ali, velho? De novo? Mano, eu vou matar. De novo, vou matar. Vou matar, bora matar. Na minha casa eu posso, né? Não, pode, pode, pode. Mata, mata, mata. O cara roubando de novo aqui na cara dura, velho. Vou matar, vou matar. Pega ladrão. Ó, ele deslogou aqui. Pega o Obsidian, pega o Obsidian, pega o Obsidian. Vamos tampar ele aqui. Calma aí, calma aí. Procura daqui, aqui, 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 aqui. Vai, vai, tampa, tampa. Ele deslogou aqui, deslogou aqui. Aonde, onde, onde? Tudo aqui, vai tampando aqui tudo, vai. Ele vai entrar no Obsidian e vai morrer. Ah, não, ele tá aqui. Mata, mata ladrão. Mata, mata. Ele tá com um de vida, velho. O que eu vi é só. Nós deixa assim ou finaliza o ladrão? E aí? Você é o delegado, você que decide. Cara, eu vou deixar nas suas mãos, vou deixar nas suas mãos. Eu vou ficar só olhando aqui nesse serviço. O pior é que eu tenho que defender a lei e a ordem, velho. Eu não posso, eu não posso simplesmente matar. Mas ele, como você não tá defendendo a lei, o cara que literalmente roubou duas vezes na sua frente e agora ele veio armado roubar? Não, mas eu tenho que botar a vida também da da próprio ladrão em primeiro lugar. Não posso matar ele, velho, não. Então tá, mas ó, se não tiver aqui, ele vai me roubar de novo, daí eu mesmo vou matar. Não, mas aí já é invasão de propriedade privada, então pode, pode passar o machado nele. Eu nem sabia, eu nem sabia. Me são mais dois BO pra me resolver. Isso é a parede da administração. do nada e o possível incêndio ali, né? Ah, e tem mais um problema ainda o que é esse que não tem muito a ver comigo, mas quem me mostrou esse negócio que rolou com o parque foi o próprio apu. Então eu descobri uma coisa do lado dele também. Eu queria relatar esse crime pra te ajudar também. Eita, o que 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 é? Cola na, cola na futura pracinha. Beleza. Então, digamos que o apu mundou de espécie. Que? Ué? Ali, ó. Não, peraí. Isso daí não é daquela associação que estavam todo mundo falando, velho? E olha aqui, ó, a mesma pessoa que deu uma cabeça de coelho pra todo mundo do servidor fez isso. Então, exatamente. Tipo, what? Mas o que que a pessoa quer trocando a coisa do apu ali por uma cabeça de coelho, velho? É, bom, então, das duas é uma. Ou a pessoa do coelho tá contra todo mundo ou contra o apu. Sabe o que eu tô achando? Ela tá distribuindo o cabeça de coelho pra todo mundo. Pra todo mundo usar essa cabeça de coelho e assim não tem ninguém pra acusar, velho. E ela tá espalhando, nossa. Essa é minha aqui, eu literalmente entrei em casa e tinha um baú com ela e alguns blocos, nem lembro, alguns blocos, acho, sei lá. Daí, tipo, só achei que era um presente comum, mas pelo jeito estão me incriminando junto, né? Agora eu vou parar de fazer isso, tá? Eu sei que tem o B.O. do parque e tudo mais, mas eu acho que isso daqui é prioridade, velho. Tipo, porque a gente já tá mexendo já com a prefeitura aí, sabe como é? Eu acho que sabe o que é o seguinte, mano? Eu acho que isso aqui pode virar um futuro atentado, mano. Já basta o que fizeram na cabeça do coitado lá, então, sinceramente, eu lido com o parque, mas se souber alguma coisa, me avisa. Porém, vai mexer com isso, cara. Eu vou ter que resolver isso daí. Agora são três B.O.s, velho, meu Deus. Cara, eu tenho mais uma coisa para relatar. Fala, fala. Seguinte, Foca. Explodiram sua casa. Tô zoando, tô zoando. Só para te deixar em choque mesmo. Ah, não, pelo amor de Deus. Funcionou, funcionou, funcionou. Nossa, meu coração quase pula pela boca. Ó, não, mas sério, escuta, ó, te dei uns trabalhos, te mostrei a luz do sol. Então, sem ficar voltando para lá, eu vou falar com o House para ele te banir daquele lugar, hein? Ih, rapaz, não, não, pelo amor de Deus. Aquele lugar é a única alegria que eu tenho aqui, velho. Não, meu Deus do céu. Para disso. Sai disso. Sai disso. Meu Deus. Eu juro que eu só vou lavar o bebê energético. Eu juro. Não, eu tô sabendo. Tô sabendo. Olha aqui, ó. Olha o que eu peguei da sua mão aqui, ó. Vai para o lixo. Ó, ó. Não, não, não faz isso. Ela é preciosa. Não é, sai. Parou, Foca. Parou, parou. Véi, deixa a minha bebidinha. Nunca vi de nada, velho. É, não. Ah, mano, é só isso que eu tenho para focar minhas mágoas, velho. Parou, parou. Ó, mas seguinte, Foca, eu tenho uma coisa para resolver, então eu vou lá, mano. Muito obrigado pela conversa. Beleza. Abre o zóio aí, ó. Se você é o guarda, os negócios e tudo, mas toda hora acontece crime. Trabalha, trabalha. Sai do bar e vai trabalhar. Ah, não. Beleza. Beleza, falamos o que a gente tem que falar com o Foca. Agora o bagulho é o seguinte. Eu preciso formar um montão de XP, por causa que eu tenho que renomear meu tridente, fazer mais alguns itens e daí a gente vai para casa. E daí, indo em casa, a gente pode começar a pegar alguns recursos para a gente arrumar o parque e fazer algumas outras coisas. Então deixa eu formar uns 40 níveis de XP e a gente já se fala. Tá bom. Eu vim aqui em casa para pegar os livros para poder lá na Brotherage Corporation comprar alguns encantamentos para encantar o tridente que eu tenho. E no meio aqui tem um baú chamado Bainofaxo. Não está assinado, então não é necessariamente feito por ele. Mas usei 5 milhões de sofá medienta, mano. Não paguei porque quero pagar a netherite para usar infinito. Ou seja, estou te devendo duas netherites agora. Por isso, se tiver problema, te dou o Dima depois também. Só me falar. Até ter no fax. Mano, no fax é um fofo, né? Mano, já falei 200 vezes que não precisa me pagar netherite e o no fax é louco, mano. Eu falo para o no fax que eu não quero cobrar nada dele no servidor, mano. Para mim, o fato do nono estar feliz para mim já é ótimo, mas ele ficar querendo cobrar os bagulhos mesmo assim. Ele é louco. Agora preciso achar minhas esmeraldas, onde será que elas estão? Eu tenho algumas aqui. Acho que pode ser útil. Tá, vamos para a Brindade Corporation, prontinho. Chegamos aqui na Brindade Corporation. Eu tô aqui com a minha senha ou não? Aqui, brother card e tá voltando um carpete aqui. Olha, depois vou avisar o Dan. Enfim, estamos aqui. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai chamar bigorna e pronto. Renomeamos o nosso cliente como Associação Bigodes. E pelo que eu descobri, tem mais um grupinho aí que está usando o tridente. Além do meu, olha que interessante. São dois grupos de tridentes no servidor, né? Essa parte falando bem fora do RP mesmo, mas é muita coincidência. Literalmente, eu e o Apu escolher o mesmo item do Minecraft para ser o item que representa nossas associações. Só que cada um escolheu o que é totalmente diferente. Tipo, isso não foi combinado. Foi, tipo, totalmente no aleatório. Eu queria outro tridente de correnteza para bigodes e depois eu descobri que ele queria para dele também, tipo, conversando em calco com ele. Tipo, é muita coincidência. Enfim, tá. Continuando aqui. É, eu quero ver se dá para colocar o encantamento de condutividade no meu. Eu acho que não, mas só para testar, tá ligado? Eu quero testar o de penetração. Nossa, ele é caro, hein? E o de lealdade, só para ver no que dá. Não tenho interesse neles, mas eu quero ver no que dá. Ó, condutividade não dá, o penetração dá e o lealdade não. Então, colocar o penetração, por que não? E daí esses dois aqui que a gente não tem muita utilidade, eu vou guardar por enquanto. Enfim, deixa eu pegar aqui outro tridente que eu tenho. Tá bom, então vamos começar primeiro com o correnteza e o nome já. Depois é remendo e eu não botei XP. Tá bom e por último vai ser o penetração. Então deixa eu separar eles aqui já e daí a gente vai na nossa forma de XP para encantar. Esses negócios que sobram eu vou guardar aqui e outra hora eu organizo um inventário. Tá, vamos sair daqui. E olha gente, estou aqui na forma de Enderman e olha que interessante, mano. A galera está deixando os encantamentos aqui que está sobrando. Ou foi eu que deixei? Acho que foi a galera. Enfim, agora é remendo, né? Remendo, durabilidade 17. Tá bom. E por último, mas não menos importante, penetração 5 e pronto. Temos aqui agora dois tridentes da sua sua bigode e se tem dois, tem algum motivo, né? Agora tem algumas coisinhas que eu preciso fazer, mas antes vamos para casa. Desde lá a gente vê o que vai acontecer. Toque, toque. Quem é? Eu, oi, 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 pode entrar, seja bem-vinda, pode entrar. Ok, é, oi, amigo, tudo bom? Tô, tô, tô bom, amiga, o que te traz aqui? É, então eu preciso confessar uma coisa muito séria, é muito séria. Olha, olha isso aqui. Três Shooker Box, qual que eu olho primeiro? Olha, olha, pode olhar todas, pode olhar todas. Tá, Massa Dourada, Resistência ao Fogo, Força 1, Totens, For... Caraca! Mais Totens, Barril, porque eu não sei, Arco do Bom, Escudo do Ótimo... É, é, é. Pra que você tem isso, o que você vai fazer, o que tu quer fazer? Isso foi um pagamento, porque o Bruninho queria te matar e ele patrocinou nós, Scraft Girls, pra te matar. Ah, mas eu, como uma boa olhada, você tá me ajudando, você me ajudou a pegar a cabeça lá no leilão, você tá me ajudando a pegar a cabeça dos players e tudo mais, então, no primeiro momento eu tinha acertado a oferta, só que eu falei, eu não posso fazer isso com meu amigo, por mais que eu queira muito a sua cabeça. Sim. Eu não faria isso, então eu tô aqui pra te entregar e dizer que eu não seria responsável caso alguma coisa te aconteça, e pra você ficar de olho. Caraca, tá, as outras Scraft Girls ainda vão continuar ou não, como que é? Não, não, eu conversei com elas e depois daquela acusação lá na minha casa, elas viram que você seria uma boa testemunha pra ficar do meu lado, elas entenderam que seria melhor não seguir com esse plano. Tá, mas seguinte, eu só vou testemunhar no teu caso. Sim, 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 não, era assim, era isso mesmo, era isso mesmo. Tá, sério mesmo que foi ele? É, é muito sério. Tá, seguinte, vem comigo na cidade. Seguinte, não sei se você tá sabendo, mas você lembra que ele era a Associação Bigodes, né, que tinha um bigode gigante ali da associação, né? A gente até conversou lá, tu lembra, né? Sim, eu lembro. Tá, vamos voar até lá pra você ver. A princípio, ele havia construído esse negócio aqui na frente, bem estranho por sinal. Tipo, ele nem conversou comigo, mas ele foi lá e fez. E daí, agora, ele sumiu com o meu bigode, ele só evaporou o coitado. Ok, então eu acho que eu tomei a decisão certa em te formar isso, né? Não, tipo, o mais incrível é que já viu a Associação Bigodes fazer alguma coisa má? Literalmente, não. É uma Associação do Bem. E, tipo, ele tampou ela, arrancou e agora tá tentando me matar. Tipo, caraca. Ok, é mais grave do que eu pensava, então. É. Bom, a parte boa é que eu já tenho planos de construir uma nova base. Ela vai estar no parque. A nossa nova casa, Nogal, vai ser uma casa da máfia, que eu acho legal. Não que necessariamente a gente seja uma máfia, mas eu acho legal a casa. Então, vem cá, tá, eu já tava pensando em fazer isso, só que eu não tinha certeza de como fazer ou se eu iria fazer ou não, mas eu acho que agora é uma hora boa. Você tem um ender chat aí, por acaso? Tá, fica nesse bloco aqui, tá bom? Tá, é nada pra baixo. Aqui é onde que eu venho pra conversar os assuntos mais importantes com as pessoas que eu mais confio. Então, basicamente, quem vem pra cá é só alguém quando tem que conversar com alguma coisa ultra séria ou nofaxo pra qualquer coisa, porque eu gosto do nofaxo. Ok. Eu gostaria de lhe convidar pra ter um bigode, pra ser parte da Associação Bigodes como a segunda aliada, a segunda parceira, a segunda peça dessa associação, no qual a gente preza pelo bem da cidade, em cima de tudo, e vamos acabar com o mal. Ô, louco! Tem interesse? Sim, eu tenho interesse. O que que eu tenho que fazer? Tá. A única coisa que você tem que fazer é, literalmente, tomar cuidado, não contar pra ninguém. Em cima de tudo, confiança. Não trair a Associação Bigodes em hipótese alguma. Hipótese alguma mesmo. Eu dou a minha palavra. Tá bom. Como prova de confiança, eu sei que em algum momento você quer muito a minha cabeça. Eu sei que você quer muito mesmo. Eu te prometo dar ela, mas na hora certa, quando for cumprido os objetivos da Associação Bigodes. Ok. Fechado. Bom, todo membro vai ter esse item aqui. Ô, louco! É o tridente com correnteza, por causa que a gente quer ser rápido na água, porque é legal. Ai, eu não acredito. Então, sempre esteja com ele, tá bom? Ok. Pode deixar. Tem um efeito colateral que é meio estranho aqui. Tipo, nos próximos um a dois dias a vida é real, vai começar a surgir um bigode na sua cara. Mas nada pra se preocupar, tá bom? Ah... Ok. Ok. Ele é charmoso, pelo menos. Tá bem, tá bem. Eu aguardarei. Vai ficar um pouco estranho, né? As pessoas dessa idade vão estranhar. Mas tudo bem. Você só usa na hora que for atuar pela organização. Quando não for nesse tiro, igual eu. Vai dar bom, vai dar bom. Você vai ganhar um bigodão top. Ok. Muito obrigada. Tá na hora de eu te contar um segredo. Mais um? Sim. O Jess. Eu descobri que ele tá traindo todo mundo, tá jogando de todos os lados. Ah, é? É. Eu não tenho muita informação sobre. Eu tô, tipo, pescando informação por aí, mas... É o que eu tenho por enquanto. E sabe aquela cabeça que a gente comprou do Bruno no leilão? Uhum. Depois, por algum motivo que eu não entendo, ele me contou que ele tem duas. É. Então, tipo, basicamente, ele falou que não ia vender pra ninguém, nem essa e nem outra, mas... Ele literalmente pagou você pra me matar. Eu acho que vale mais pra gente procriar vaca e a gente conseguir uma própria cabeça do que comprar dele. O que tu acha? É, eu acho justo. Eu fiquei sabendo aí por outras informações que ele tinha umas 10, 13 cabeças de vaca e ele vendeu aquela lá pra um rim. É. Então, eu acho que a gente não precisa comprar. Querendo ou não, a gente não assinou nada, a gente não prometeu nada e eu... É só a gente falar que vai comprar depois, quando tiver dinheiro sobrando. Então, ainda tem muitas regras. Concordo, concordo. Tá. Tem mais algo que você quer me contar? Ah, era tudo. Eu agora devolver esses itens pro Bruninho e torcer pra que ele não queira me matar depois disso, mas tudo bem. Olha, se eu fosse você, eu não devolveria. Ah, é? No momento que ele descobriu que você é da bigode, isso que não vai demorar muito, você vai se tornar uma inimiga dele. Então, por quê? Ele te deu os itens pra tentar me matar. Então, sei lá. Você literalmente tentou, só que você realmente não conseguiu. Você veio, falou comigo e tal. Então, eu vou falar pra ele que a gente falhou na missão. É, basicamente. Segura um, dois dias e fala pra ela. Não deu certo. Foi o que aconteceu. Bom, então é isso. É isso. Muito obrigado, amigo. Foi um prazer negociar com você. É um prazer estar na Associação Bigode. E agora eu vou então falar com as meninas e decidir finalmente que a gente vai ficar com os itens. Tá bom. Boa sorte. Precisa de ajuda pra qualquer coisa, pode me falar. E muito obrigado pela honestidade e confiança. É muito bom ter mais alguém aqui na Associação Bigode. Porque até agora eu tava meio que sozinho ou não é tipo aliado, mas ele não faz parte por causa que eu não quero expor ele a nenhum risco. Então, é bem legal saber que eu não tô sozinho nessa guerra contra toda a corrupção e os problemas que estão tendo no servidor. Tá realmente difícil estar sozinho nessa guerra. Estamos juntos. Estamos juntos. É, nós. Beleza, gente. Pegamos as madeiras aqui de Pinheiro. Estamos aqui no parque e começou a chover de novo. Enfim, agora o que a gente vai fazer, a gente vai arrumar todo esse estrago aqui. No futuro, a gente vem aqui e vai dar uma arrumadona nesse parque geral. Tipo, geral mesmo, vai ficar bom o bagulho. E, ó, tô atirando trovão. Acho que tô atirando pra ver se tá chovendo com relâmpago. Caraca, eu tava pensando aqui nas possibilidades. Eu acho muito difícil ter sido um trovão, mas tomara que tenha sido. Porque, meu Deus, imagina alguém tá fazendo alguma coisa contra o parque. Eu ia ficar muito preocupado, sério. Putz, acabou minha madeira de novo. Tá bom, a parte boa que tá chovendo. Tô ligado que o deletinho tem madeira. Ele deixou a gente pegar lá do navio dele. Mano, com tridente e na chuva é muito rápido andar, de verdade. Ó, vamos parar aqui no barco dele. Cadê? Aqui, ó. Ele falou que podia pegar, então vamos pegar aqui as tábuas de pinheiro e essas cinco aqui também. Agora, gente, olha só que legal. Ele vai botar um cronômetro de quanto tempo a gente demora para sair aqui da Vila Irmandade até a cidade quando tá chovendo. 3, 2, 1 e já. Chegamos, chegamos. Quanto tempo será que deu? Eu chuto que deu menos de 5 segundos. Tá bom, acabou as madeiras aqui. Então eu vou pegar mais madeira e vou arrumar o parque. Porém, pro vídeo de hoje, já tá bom. A gente já fez bastante coisa hoje. Teve contratações de pessoas para a Associação Bigodes. Teve conversas importantes. Teve um atentado aqui no parque. Então, por hoje, já tá bom. Chega, chega. Eu preciso, literalmente, pegar essas madeiras e arrumar isso logo. Porque amanhã nós vamos fazer uma coisa muito importante para a Associação Bigodes. Então, o vídeo melhor já tá ficando por aqui. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis, falou e... Opa!